Em 25 de fevereiro de 2018, foi ao ar o episódio 9 da 8ª temporada de The Walking Dead, onde tivemos o último episódio de Carl Grimes. A sua despedida, os seus momentos finais. Um episódio emocionante, possivelmente um dos melhores da temporada, mas embora bem executada, a ideia de matar um personagem como Carl sempre foi e sempre será um erro. Um erro que eu tenho certeza que não importa quem seja, produtor, ator ou fã de The Walking Dead, todos concordam que foi um erro, até os envolvidos. No fundo, todo mundo sabe e a grande maioria está arrependida. Mas e se esse arrependimento se convertesse em vontade de consertar isso? E se decidisse em consertar a morte de Carl, mudando seu destino? Seria possível? É sobre isso que se trata o vídeo de hoje. Vamos consertar o segundo maior erro de The Walking Dead. O primeiro é o fato da série ter 16 episódios por temporada. De todos os tempos. Bom, o rascunho que eu irei contar pra vocês hoje foi pré-escrito há muito tempo atrás. Talvez anos. Eu costumo criar rascunhos alternativos de The Walking Dead, às vezes consertando coisas da trama que eu não gostei muito, ou mudando coisas de modo a encaixar no que já temos de série. É um exercício que me ajuda a praticar a habilidade de resolver problemas no roteiro, já que eu gosto de criar histórias próprias, roteiros próprios. Isso é um belo ensaio pra ajudar a ganhar experiência. Mas esses rascunhos eu sempre guardei pra mim. Porém, eu estava conversando com uma pessoa sobre esse assunto recentemente, então eu decidi que talvez finalizar esse rascunho consertando a morte do Carl desse um bom vídeo. Então, aqui estamos. A primeira coisa que precisamos levar em consideração é que nada do que foi estabelecido pela série deve ser contradito. O que a gente viu na tela aconteceu. Carl, de fato, foi mordido por um zumbi e, de fato, sentiu os sintomas da infecção. A gente viu isso, portanto, aconteceu. Carl, de fato, se despediu de todo mundo e de seu pai, naquela cena que, meu Deus do céu, eu chorei pra pôr pra caramba. Enfim, tudo isso aconteceu. O roteiro aqui é pra consertar a coisa toda considerando a merda toda. Basicamente, se fode aí tentando consertar isso, né, menino Douglas? Beleza, então é o seguinte. Não dá pra gente fazer um hiper-mega roteiro enquanto tenta consertar isso. Deixar no máximo aceitável é a tarefa aqui. Até porque se o Carl voltasse amanhã pra série, ninguém ia se opor. A verdade é essa. Por mais porco que fosse o roteiro, a galera ia aceitar qualquer coisa que consertasse essa decisão. Pelo menos eu e a grande maioria aceitaria. Mas vamos aos artifícios, às vias de fato. A grande realidade é que Carl não morreu. Passou perto, muito perto, mas não morreu. Nesse roteiro, Carl, de certa forma, sobreviveria à mordida. Não porque ele seja imune ao vírus zumbi, mas sim porque ele é imune à mordida do zumbi. Explicação! Nas HQs isso é explicado de maneira mais detalhada do que na série. Mas basicamente a mordida não te infecta com o vírus. A mordida só te causa uma infecção tão gigante que é fatal. Mas a morte, essa sim te faz virar zumbi. A morte ativa o vírus que já tá incubado em todos nós, entendeu? Basta morrer que o vírus é ativado. Assim como diz Rick no episódio 13 da segunda temporada. O argumento é que a Geek Carl teria alguma espécie de resistência. Não ao vírus, mas à mordida. Ao ponto de a ferida infeccionar, mas não ser fatal. Por isso a gente vê ele tão mal no episódio 8 e 9. Ele de fato tinha uma ferida infeccionada seríssima ali. E corria risco de vida. Então tá aí já um problema resolvido. Se isso ia gerar necessidade de mais explicações do futuro. Com um moleque resistente a mordidas numa série onde a mordida sempre foi fatal. Problema dos roteiristas. Eles não inventaram de matar o menino e agora eu tenho que consertar isso aqui. Então é isso, os caras que desenvolveram essa ideia nos próximos episódios. Próxima problemática a ser resolvida. O tiro, meu jovem. Ah, o tiro é a parte mais tensa. Porque basicamente o argumento aqui é. Carl realmente deu um tiro na sua própria cabeça. Exatamente como nós vimos. Ou melhor, ouvimos no episódio 9. Não dá pra negar criando uma conspiração que o tiro não aconteceu nesse trecho. Porque nós vemos o corpo do Carl. Enquanto a Michonne e o Rick o enterram. E aí, meus jovens? Aí eu fico sem ter muito o que fazer nessa maçã. Mas basicamente o menino Carlos sobrevive ao tiro e a bala fica alojada na calota craniana dele. Que é mais espessa, mais robusta, mais forte que o normal. E a prova? O filho do Alor já sobreviveu a um tiro na cara e passa bem. Morreu, mas passa bem. Naquela ocasião a bala poderia simplesmente ter desviado a rota e saído pelo lado. E o próprio crânio resistente, tunado de Carlos, poderia ter feito isso. Aqui, nesse caso, o crânio super resistente e tunado do menino Carlos simplesmente protegeu seu cérebro o suficiente pra não desligar tudo. Causando um certo estado de coma temporário no brother. Ou um desmaio mesmo, que é mais simples, mais fácil de reverter. E é aí que você fica profundamente incomodado com a conveniência de Carl tem uma latinha muito mais dura que o normal. Tipo, ah, mas me engana que eu gosto. Como? Porque vagabundo sobrevive a um tiro na cabeça, champs. E é aí que eu respondo, sim, meu peixe. Pessoas sobrevivem a tiros na cabeça a queima-roupa. Como essa foto que vocês estão vendo aí na tela. Que é uma foto real de um guri que sobreviveu com a bala alojada na cabeça. Calma e tranquilo. E não para por aí. Porque são inúmeros, e eu repito, inúmeros os casos em que pessoas levaram tiros a queima-roupa. Às vezes mais de um. Tipo esse camarada aqui que levou seis fucking tiros. Mas passam bem. Mas se ainda não estiver convencido, dá um Google aí pra ver com seus próprios olhos inúmeros casos de pessoas que levam tiros na latinha e sobrevivem. E pra que mais realista que a vida real, não é mesmo? Mas beleza, Carl sobrevive à mordida e ao tiro. Porém, como é que ele sobrevive ao fato de ter sido enterrado vivo? Precisamos estabelecer coisas para consertar essa problemática. Primeiro, quanto tempo o Carl ficou enterrado? Eu decidi estabelecer 15 minutos. É o tempo que levou pra Michonne e Rick jogarem terra em cima do Carl. Ficarem por ali um tempo, como a gente vê no início do episódio 10. E se afastarem pra dentro da casa e depois tentarem apagar aquele incêndio. No episódio, toda essa sequência dura cerca de 3, 4 minutos. Mas eu decidi estabelecer 15 minutos em tempo real. E aqui o que salvou Carl definitivamente foi a cova rasa, que cavaram as pressas e a terra muito fofa, que foi deixada sobre o corpo. Como não vemos a terra da cova no episódio, podemos assubir que ela estava bem fofa, permitindo que o Carl acordasse de seu desmaio lá embaixo e conseguisse se mexer e sair da cova no maior estilo zumbi do Thriller. É importante também dizermos que o tempo máximo que um ser humano já conseguiu ficar sem respirar foi 22 minutos. Tá registrado isso no livro dos recordes. Mas então o Carl saiu de sua cova e encontrou uma Alexandria infestada de zumbis. O que aconteceu? Bom, é importante a gente deixar claro que o Carl tava meio tijolo ali naquele momento. Um tiro na cabeça, uma infecção fortíssima e ser enterrado vivo não te deixam exatamente cheio de vigor, né? Carl saiu da cova meio que se arrastando dali e ele ter conseguido fugir de Alexandria foi uma baita sorte, nada mais. Não estava raciocinando direito ou andando direito, não conseguia combater zumbis, parecia um dos mortos. Estava andando a esmo pelo mundo, nem muito vivo, nem muito morto. Ele caminha por horas ainda antes de a infecção ficar pior e a perda de sangue e ele ceder a um triz da morte, entrando num estado de coma. Porém, aquele não era o fim. A próxima imagem que Carl consegue focar é um teto. Carl está numa cama, assim como o outro Grimes que nós conhecemos bem. Carl já estava com uma pequena barba falhada e por fazer, e está sozinho num quarto. Ele se levanta e tenta andar pela casa, mas não consegue muito bem. Porque ele acaba se espatifando no chão por ter ficado muito, muito tempo sem andar. Estava muito magro e meio debilitado. Acaba se deitando num sofá e uma pessoa entra na casa, uma mulher, sua salvadora. Decidi chamá-la de Eve. Eve tem cara de personagem The Walking Dead, né? É uma ruiva sardenta com um corte enorme no meio da cara, uma cicatriz bem evidente. Ela se assusta ao ver Carl no sofá, mas depois fica feliz por enfim ele ter acordado. Então conta que salvou ele e cuidou dele, que era paramédica antes de tudo acontecer, que tem 31 anos e que havia se passado um ano e dois meses desde que tudo aconteceu. Carl ficou um ano e dois meses em coma. Carl não lembrava de mais nada. Não se lembrava de seu pai, não se lembrava de Michonne, não se lembrava de Judith ou até mesmo que se chamava Carl. Às vezes tinha lapsos, flashes de memória que talvez pudessem ser de pessoas que ele conhecia e acontecimentos que ele pudesse ter vivido, mas não tinha certeza. Vi uma garotinha, vi um cervo, mortos vivos, uma pessoa no escuro, muita coisa. Depois disso, Carl começou a se recuperar aos poucos. Os movimentos foram voltando. Carl voltou a comer normalmente aos poucos. A ferida da mordida já estava cicatrizada. Eve também contou que esse era um dos interesses, um dos motivos de ela ter mantido ele ali na casa e cuidado dele por tanto tempo. Ela nunca tinha visto alguém sobreviver à mordida e ela queria saber quem era Carl. Carl e Eve moravam naquela cabana cercada por um enorme cerca por anos. E certo dia, durante uma longa busca por suprimentos, Carl ouviu alguns tiros na floresta, se escondeu e observou. E foi quando viu uma pessoa familiar, viu uma garotinha de chapéu e espada atirando. Ela salvava um grupo de pessoas desconhecidas. Havia um grupo maior que procurava pela garotinha. Carl ficou fixado naquilo. Aquelas pessoas, aquela garotinha, será que a conhecia? Carl então a observou. A observou sair da comunidade sozinha. A observou atirar no pneu da moto de um cara que parecia estranhamente familiar. A observou andando com uma mulher de dreads, que era mais familiar ainda. E tudo aquilo parecia acolhedor. Ele se sentia atraído a se manifestar. Cada vez mais convicto de que pertencia àquele lugar. Então um dia, ao ver Judite sair da comunidade sozinha, como fazia de vez em quando, ele se mostrou. Carl apareceu para Judite. E Judite ficou em choque ao reencontrar seu irmão morto ali na sua frente. Sabia que era ele. Conhecia seu rosto. Tinha até uma foto com ele. Era ele. E assim, o segundo maior equívoco de The Walking Dead foi consertado. Carl estava de volta. Um Carl que não lembrava de nada, mas era um Carl legal. Na estrutura de uma temporada, tudo isso seria contado por meio de flashbacks. Seria até mais da hora se colocassem no fim de um episódio, a Judite escapando ali de Alexandria numa tarde, quase na última luz. e um personagem misterioso aparecendo para ela, encapuzado. E ela ficando muito surpresa. E daí o episódio acaba ali, fim. Mano, imagina. Imagina a internet ficando louca com aquilo. Você imagine só. E daí no episódio seguinte seria o flashback com toda a explicação. Ah, seria foda, né não? Ah, mas seria mesmo. Mas como eu disse, não é nada como o suprassumo da habilidade roteirística, mas é uma solução. E como eu disse, os fãs gostariam tanto de ver a volta desse personagem e a correção desse erro, que até aceitariam esse roteirinho Castelo de Cartas. Inclusive, tá aí, MC. É pegar o lagar, minha filha. Se quiser me contratar, a hora é agora. Ó, bicho, as legendas desse vídeo estarão habilitadas para quem quiser legendá-lo em inglês. Vai que o vídeo chegue alguém lá, hein? Carma que eu tô zoando, mas tá habilitado mesmo as legendas. Enfim, deixem o like aí, pessoal. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Comentem aí se vocês gostaram do roteiro, se vocês acham que um roteiro desse na série oficial seria engolível. Eu sei que não é notável, incrível e surpreendente, mas seria interessante, né? Seria interessante ter o call de volta, mesmo que dessa maneira, que é a única maneira que eu consigo ver, a melhor maneira que eu conseguir. Comentem se vocês gostaram desse rascunho aí. E eu tenho vários outros de várias coisas, sabe? Eu tenho o da sétima temporada inteirinha, com a guerra acontecendo na sétima temporada. Eu tenho o da décima temporada aí, consertada, né? Mais direto ao ponto. Tem um monte de roteiro que eu faço, assim, por hobby mesmo. Mas o que vocês acharam desse, pessoal? Comentem aqui embaixo. Muito obrigado mesmo, mais uma vez. E deixem o like, pessoal. Deixem o like. Enchem esse vídeo de like, pra ele alcançar um monte de gente, cara. Like, pelo amor de Deus. Like, pelo amor de Deus. Deu trabalho de fazer esse vídeo. Deu trabalho de fazer esse rascunho. Apoiem o canal, pessoal. Apoiem o canal, porque é muito, muito importante. Vocês não têm noção do quanto é importante. Muito obrigado por toda a audiência. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Até mais. E falando.